O que é isso? Esse vídeo já estava pronto, mas o Nex fez o favor de excluir o vídeo, tem que gravar de novo. Mas o objetivo da gente é falar o quanto foi legal, montar essa gincana esse ano para vocês. A gente ainda teve uma roupagem totalmente diferente, uma roupagem nova, mais dinâmica, mais tarefas. Eu sei que vocês pensaram que foi difícil, que está sendo difícil, doeu para pensar. A gente sabe desse tipo de coisa, a gente entende, que de vez em quando dá aquela preguiça. Ah, não vou pensar não que hoje é sábado, não é dia de pensar. Mas a gente tentou montar para vocês e trazer essas informações para vocês de uma maneira mais dinâmica, mais ágil, mais eficiente. Quando eu digo lá para todos vocês, vocês sabem que eu falo lá no Face, inbox lá com os líderes, que vocês são péssimos. Eu digo isso porque vocês são o mesmo, vocês não conseguem fazer. A gente quer que vocês façam, mas vocês não conseguem. A gente fica ali tentando. Quando vocês descobrem uma prova, a gente acha ruim e aí a gente tenta fazer o mais difícil. Mas brincadeiras à parte, essa noite, essa madrugada já, a gente está aqui finalizando. E a gente vai mostrar para vocês agora como é que está o nosso desempenho das três equipes. Essa é a nossa pontuação hoje. A gente quer deixar a informação para as outras equipes, ou para todas as equipes, na verdade, que o jogo não está perdido e para quem está nascente, o jogo também não está ganho. No dia 10, a coisa vai ser diferente, a coisa vai estar acontecendo com a probabilidade, com a possibilidade de vocês mudarem esse jogo. Então, vamos para cima, vamos com tudo, motive-se e vá mesmo com o intuito de ganhar. A gente talvez vai estar lá, talvez esteja lá no dia, ou não, não sei ainda, a gente está lutando para ir, mas o item lá está tudo preparado, está tudo montado. E vai ser legal, vai ser muito interessante. E a gente quer ver a vitória de vocês. Até aqui vocês já são vitoriosos. Vocês estão de parabéns, uma boa noite a todos e até mais.